Música Muita gente mandou mensagem nas minhas mídias sociais pedindo para a gente trazer a explicação de algumas mensagens que estão saindo nos aplicativos É importante você entender o que diz cada mensagem para depois você ir atrás de resolver o problema, tá certo? Antes de passar as informações peço para você deixar um gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos Essa mensagem a gente fala justamente da frequência escolar dos jovens e adolescentes, então é importante vocês entenderem o que diz a mensagem, tá certo? Ela começa com o benefício liberado, disponível para saque a partir do dia 18 de novembro de 2022 Mas isso aqui pode variar de beneficiário para beneficiário Mensagem do governo federal Condicionalidades Advertenha-se a alguém da sua família Faltou a escola mais que o permitido em agosto ou setembro de 2022 Evite o bloqueio do seu benefício Crianças a partir de 4 anos, adolescentes e jovens devem frequentar a escola Se quiser apresentar justificativa ou acha que foi algum erro, procure o setor do Auxílio Brasil de sua cidade Código 33 Então gente, aqui é bem simples Existe uma porcentagem que seus filhos podem faltar na escola Se eles extrapolarem essas faltas ou faltarem demais no colégio É contado E o bloqueio pode acontecer Porque um dos critérios para receber o Auxílio Brasil É a criança estar estudando e, claro, frequentando o colégio Se essa criança, adolescente ou jovem, ela falta Então, isso quer dizer que ele está descumprindo um critério do auxílio e pode levar a bloqueio Então, se essa mensagem veio para vocês, é importante vocês procurarem Está certo? O crédito da sociedade Para apresentar uma justificativa e evitar que esse bloqueio aconteça no seu benefício Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que for possível, eu vou te responder Até a próxima Até a próxima E aí E aí